Olá, seja bem-vindo! Aqui é o professor Val trazendo para você mais um desafio. Considere que o A seja igual ao B. Se o A for um número, o B é o mesmo número. É isso que significa essa igualdade. Agora, vamos multiplicar o A dos dois lados da igualdade. Para equilibrar a equação, é claro. Vai ficar A vezes A no primeiro membro e B vezes A no segundo membro. Então, do lado esquerdo, um A². Do lado direito, B vezes A, A vezes B, a mesma coisa. Então, AB. Agora, nessa igualdade, subtraímos B² dos dois lados também para manter a igualdade. A² menos B² do lado esquerdo e do lado direito, AB menos B². Repare que A² menos B² podemos fatorar na diferença de dois quadrados e transformar em A mais B vezes A menos B. E do lado direito, podemos usar o fator comum B em evidência. B que multiplica A menos B. Agora, como está tudo multiplicando, A menos B está desse lado, A menos B está desse lado, podemos passar dividindo e simplificar. Aí, do lado esquerdo fica um A mais B, do lado direito um B. Então, siga o Pac-Man. A mais B é igual a B. Como A é igual ao B, podemos substituir esse B por A e aquele B também por A. Aí, ficou 2A do lado esquerdo igual a A. Simplificando A por A, vai dar 2 igual a 1. Há algo errado nessas operações. Tente descobrir qual é o erro e deixe na descrição do vídeo. Aguardo sua resposta. Aqui foi o professor Val. E se inscreva no canal. A casa agradece.